E fala galera, beleza? César na área novamente com mais de um aqui pra vocês E no vídeo de hoje galera Como vocês viram aí No título, né? Respondendo perguntas O vídeo que vocês estavam esperando É isso aí, chegou o dia Então chegou, deixou o like, se inscreve no canal Ativa o sino da notificação Pra receber mais vídeos tops como esse Então é isso aí, simbora, não se inscreve aí, pelo amor de Deus Todo mundo assiste o vídeo e não se inscreve Aí não dá, né fi Então é isso aí, eu vou começar com as perguntas Então São 5 perguntas Ou 6 Vou acatar as perguntas aqui então Primeira pergunta então, calma aí Mas tá muito vazia aqui, né galera Eu podia pegar uma miniatura Pra ficar ali, né Pera aí que eu vou dar um jeito então Vou caçar uma miniatura pra colocar aqui Pra não ficar tão vazia assim Já volto Aí Agora sim, né galera Agora ficou no jeito Tão grande Tão grande Não cabe nem na câmera Olha lá O baú, né Isso aqui não é 1,32 não Isso aqui é gigante Como vocês estão vendo Então é isso aí Vamos embora então Pro Primeira Primeira pergunta do Do canal fazendinha de brinquedo Ele perguntou assim O que O que me motivou A abrir um canal no youtube E qual são os meus objetivos Para o futuro Do canal Ele me perguntou Ele me fez essa pergunta aí Então eu vou ter que responder Então é isso aí Do canal aí Foi que Tipo assim Eu não mostrava minhas miniaturas Pra ninguém E eu já fazia muito tempo Tem uma aí Bem antiga Só não tá no canal Mas é isso aí Aí eu resolvi postar Fazendo miniaturas Porque eu gosto demais Aí Eu pensei assim Talvez a galera também gosta Como vocês viram No início do canal Eu comecei com Vlogs Entenderam Depois foi Vlogagem Ou vlogagem Primeiro Depois vlog Eu ia Fazer o canal de vlogs Mas Decidi miniatura Que eu gosto mais Então é isso aí Amo fazer miniatura Aqui ó O tamanho do treino De ponta E a segunda pergunta Que ele fez foi Quais são meus objetivos Para o futuro do canal Aí eu quero Fazer isso aqui Mais de Como é que fala Eu quero fazer As coisas Com miniatura Como ninguém espera Entenderam Tipo assim Uma coisa aqui Uma coisa Diferente Surreal Entenderam Tipo assim Talvez Ter uma fábrica De miniatura Não sei Sei lá Tipo assim Levei esse negócio De miniatura Ao limite Ao limite Entenderam Ao máximo Que eu quero Entenderam Então é isso aí Vamos correr atrás Para tentar Simbora então A próxima pergunta E a segunda pergunta Foi do XXBAC XXBAC Nome de canal É esse Quando começou A fazer mini A primeira pergunta Dela Mano É o seguinte Eu comecei A fazer miniaturas Acho que foi 2015 A 16 Tá bom Só que eu não Mostrava ainda No canal Eu nem tinha canal Eu nem sabia O que era canal Ainda Tá bom Mas eu devia ter gravado Aquela época Se eu soubesse Tivesse Um celular Bão Então é isso aí Foi de 2015 É a 16 Foi a minha primeira Miniatura Aqui Nós vamos tentar Reviver ela No canal Ainda Tem só uns pedacinhos Ali A segunda pergunta Que eu fiz Qual sua primeira Miniatura Novamente Da primeira Miniatura Minha primeira Miniatura Foi um Costeleixo Teto alto Tipo esse Mas era Teto alto Mesmo Portinha Era mini Sabia nada Costeleixo Teto alto Na carroceria Grossa Que eu vou falar Isso aí Bem baixinho Lá Não sabia Por dessa altura E com O símbolo Da Mercedes É isso aí Que vocês ouviram O símbolo Da Mercedes Eu cortei uma estrela E pus aqui Eu não sabia Nem o que Marca direito De caminhão É isso aí Eu só peguei E comecei a fazer Porque Eu gostei demais Quando eu vi Um caminhão Eu fui Tentei fazer Vendo os vídeos Dos caras no YouTube Ficava até doido Para fazer Então é isso aí Terceira pergunta É da Simone Vilma Pretende fazer Muitos projetos De miniatura No seu canal Sim Pretendo sim Isso aqui É meio que um Hobby também E eu quero fazer Tipo um trabalho Disso aqui também Então é isso aí Simone Isso aqui Eu vou Fazer muito ainda Eu quero fazer De todos os tipos Tipo assim Várias coleções Diferentes Então é isso aí Simbora então É muito top Eu amo fazer miniatura É muito bom mesmo Então é isso aí Está respondido Simone Vilma Vou fazer muito ainda Pretendo Se Deus quiser Nós vamos fazer Simbora então Quarta pergunta É do Gabriel Hipólito Você Ele perguntou assim Você tem caminhão? Mano Infelizmente Não tenho Eita nois Não tenho Tá bom Mas Quero ter um dia Sim Quero mesmo Sim mesmo Qual quero Principalmente Aqueles voos Escanalados Ou um curso de lixo Também Adoro um curso de lixo Quero ter sim Não tenho Quinta pergunta É do Grupo GBN Tem quantos anos? Ele perguntou Mano Tem 21 anos Tá bom Isso aí 21 anos Ainda dá pra fazer Bastante miniatura Pelo mundo lá fora Quer dizer Aqui né Simbora então Tem 21 Tá Sexta pergunta A pergunta é do Roberto Ribeiro Ele perguntou assim Você sonha em ser caminhoneiro? Felizmente Eu sonho E quero realizar Não Quero poder Realizar esse sonho Um dia Tá bom? Quero sim Poder Sentar no banco De caminhão Sei lá Ou Algum Sei lá Algum cavalinho mecânico Alguma coisa Assim Mas eu quero Poder um dia Realizar esse sonho Mesmo que não é pra trabalhar E tudo Mas eu quero fazer uns Corre Tipo assim Vai que tem uma fábrica Né Ninguém sabe As palavras tem poder Né É isso aí Eu quero sim Tá bom Poder um dia De realizar De ter um caminhão Sempre foi meu só Então eu quero sim Tem carro também? Quero ter? Sim Moto? Talvez Não sei Mas é mais Do carro Até o caminhão É isso aí Quero sim Poder ter um dia Um caminhão Se Deus quiser Nós Vamos realizar isso aí Né Porque Tipo assim É massa demais De domingo Que eu fico olhando Os caras passando Aqui Né Nos caminhão Tipo assim Que as passas Só de Sobre carregado Né De madeira Assim Só pra cima Carregado Indo lá Pra quarta Ou quinta Esdeste Carregado De pedra Bito de ponta Assim Igual tá aqui É doido demais Galera Vocês tem que ver Tem um fordão Top demais Aqui Isso é louco É isso aí Quero sim Um dia Poder Ter um desse Assim Na vida real Cheio o bocão Né Não é porque É invejando Não É massa demais Isso é louco Ronca do bicho Chega até de arrepiar Simbora então Ó Então Respondendo mais uma vez Essa pergunta Quero sim Quero poder um dia Assim Ter um desse Na vida real Amo caminhão Amo miniatura Gosto demais Não sei porquê Né Mas gosto muito Mesmo Sensacional Essa vida aí E aí foram as perguntas Tá bom Então Se inscreve no canal Ativa o sino Da notificação E deixa o like Pra nós Pelo amor de Deus Primeiramente Eu quero que se inscreva Eu mesmo Se inscrever Isso aí Se embora Então Ah E me segue No Instagram Que essa É isso aí Lá eu posto diariamente Vários projetos Que vocês podem pegar Do zero Ao final E poder montar Tudo Do mesmo jeito Que eu faço Aqui E nós vamos Finalizar o vídeo Com essa cena Aqui Sensacional Né Veja Muito top Mesmo Então Eu vou finalizar O vídeo Com essa cena Tá bom Então É isso aí Se você gostou Deixe o like É nóis Tamo junto Simbora então Vamos acabar Por aqui Senão o vídeo Vai ficar muito longo Então Esse é o vídeo Se você gostou Deixe o like Tamo junto Pelo menos E fui E se você gostou E se você gostou